DENÉ, BOM DIA PRA VOCÊ, TUDO BEM? Perceba que esse caso que envolve a senadora do Paraná, Gleice Hoffman, tem duas colaborações premiadas que batem, tanto o que Alberto Youssef diz, confirma com o que Paulo Roberto Costa diz, o ex-diretor da Petrobras, e mais do que isso, até produção de uma prova daquele tipo de encenação, sabe quando acontece um crime, que eles vão lá e fazem a reconstituição do crime? Até isso tem no processo contra a senadora do Paraná, Gleice Hoffman. A situação dela é muito delicada. Se ela for condenada, ela pode acabar na cadeia, porque o crime é de corrupção, pode ser levada ao cárcere, mas mais importante do que isso. Se o julgamento acontecer até a eleição, ela estará inelegível e não poderá buscar a eleição à deputada federal, que é o que ela pretende. Isso atinge Gleice diretamente, o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e arrasa definitivamente com o que restou de representação do Partido dos Trabalhadores no ambiente nacional. Esse julgamento começa hoje, mas não termina hoje. Aliás, muito provavelmente, a conclusão do julgamento da senadora Gleice Hoffman somente no mês de agosto, depois do recesso do judiciário. O início, de qualquer forma, esta tarde, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal.